Ela achou o meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Vou fazer de tudo o que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Eu me folguei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Eu me folguei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou fazer de tudo o que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz